Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, após as suspeitas apontadas pelo Ministério Público, a CPI agora vai mirar no contrato com a Covaxin, essa compra de vacina superfaturada com preços até mil por cento maiores do que os oferecidos inicialmente pelo Laboratório Indiano. E aí o depoimento que estava previsto para hoje se torna mais importante ainda, né, Orengo? Bom dia pra você. Bom dia, Megali. Sheila, Carla, bom dia a todos. Realmente, e olha, Megali, a CPI agora dá um cavalo de pau. Aí você tinha um foco até ontem no chamado gabinete paralelo com o depoimento de Osmar Terra, que era considerado o integrante lá desse suposto gabinete mais importante. CPI e os senadores dessa aula majoritária da CPI já entendem que o foco agora deve ser desviado porque está apontando o Ministério Público. Isso é interessante em CPI, se começam de um jeito, por isso que tem aquele clichê de sempre, né, ora, CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, porque fatos vão surgindo, investigações, inclusive, de instituições vão avançando e esse é um exemplo desse cenário todo, né, os parlamentares agora querem lançar o olhar, o foco na investigação a respeito da compra da Covaxin. E por quê, Megali? Porque o Ministério Público está apontando já indícios e suspeitas em relação a esse contrato. Primeiro, valor fechado. O valor fechado é até mil por cento maior do que o anunciado inicialmente, no início lá das conversas, né, então o valor ficou muito acima, inclusive, de outros laboratórios que fecharam o contrato com o Brasil. Pega o exemplo da vacina de Oxford. O Brasil está pagando três vezes menos para a vacina de Oxford, né, então é o valor maior até agora já fechado com o laboratório. O que chama atenção também é no prazo de conclusão dessa negociação. Enquanto a Pfizer, enquanto a Pfizer virou aquela novela dos e-mails que foram enviados, não tinham resposta, das propostas oferecidas para o governo brasileiro, e demorou demais, né, muitas justificativas foram apontadas, foram colocadas ali para não fechar o contrato naquela oportunidade, a vacina da Pfizer foi fechada em 11 meses, já a da Covaxin em 3 meses. Então isso está levantando suspeitas aí que vão ser investigadas agora do ponto de vista não mais cível, mas criminal. Até porque a empresa precisa, que fez a negociação com o governo brasileiro, ela tem como uma sócia uma empresa que já é investigada num contrato fechado com o Ministério da Saúde há três anos, no valor de 20 milhões de reais, em que medicamentos não foram ofertados ou não foram distribuídos segundo o contrato previa. Então já há uma investigação em curso com uma sócia dessa empresa que intermediou o processo. Há suspeitas, isso tudo vai ser investigado no âmbito do Ministério Público, e é claro que isso não vai ficar de fora da CPI. Agora a CPI vai lançar o olhar, vai priorizar essa investigação. O representante dessa empresa precisa, que falaria hoje, vai falar só na semana que vem, porque alegou que estava na Índia, e aí voltou, tem que ficar em quarentena, então na semana que vem ele vai falar aos parlamentares. Aliás, essa informação que chegou ontem, da quarentena dele, irritou muito os parlamentares. Então ele vai enfrentar aí um ambiente hostil na CPI. E já na sexta-feira, um servidor do Ministério da Saúde vai falar com os senadores, já está marcada a audiência, porque ele alega ter recebido pressão para fechar esse negócio com a Covaxin. E tem que lembrar, Megali, que até hoje a Anvisa não autorizou ainda o uso da Covaxin. A gente muito ouviu o governo brasileiro, autoridades, representantes do Executivo, falando que não poderiam fechar contratos antes da aprovação da Anvisa. O que fala o governo neste momento? Que seguiu todo o protocolo e todo o regramento estabelecido, e que o desembolso ainda não foi feito, porque justamente não tem ainda a liberação da Anvisa. Só depois da liberação da Anvisa, aí sim o desembolso pode ser feito. E quanto é que é? Um bilhão e seiscentos milhões de reais. Então é um contrato, um acordo já fechado, que agora vira alvo de investigação da CPI. É tudo muito esquisito. Por que tanto empenho para comprar uma vacina e tão pouco empenho para comprar as outras? Sendo que esta vacina estava num estágio menos avançado que as demais. Não é de um laboratório tão conhecido quanto a Pfizer. E esse empenho todo para se comprar uma vacina por um preço dez vezes maior que aquele que foi ofertado inicialmente. E foi a única vez que o governo usou um intermediário. Uma empresa que está cheia de suspeitas sobre ela. Por quê? É tudo muito esquisito e faz muito bem a CPI. De focar a investigação nessa suspeita. E até de adiar o depoimento para que os senadores possam se preparar. Possam se munir do máximo possível de informações. Para que o questionamento seja muito bem feito na semana que vem. A gente está de olho. E o Orengo mais ainda. Orengo, um beijo para você e até amanhã. Valeu, até amanhã.